e galera estamos de volta aqui com mais um vídeo dando continuidade aqui o nosso último vídeo do canal Hot Wheels temáticos Jada Toys temáticos aonde eu queria compartilhar aqui com vocês essas lindas máquinas em escala 1.64 e escala 1.24 beleza a galera que tá ligado no canal que acompanhou o último vídeo viram que no vídeo eu deixei por escrito aí para vocês a data exata do nosso primeiro sorteio do canal lembrando galera que vai ser dois sorteios por falar em dois vamos deixar aqui aquele salve para o Grandmir por ter nos proporcionado aí esse nosso primeiros sorteios aí do canal tá bom galera e galera hoje eu vou compartilhar aqui com vocês o restante dos carros lembrando que no primeiro vídeo já mostrei os dois carros ali relâmpago McQueen do filme carros 3 e carros 1 temos mais dois da turma carros e o carro do caça fantasma eu quis trazer também esse vídeo aqui para vocês justamente por causa da van do Scooby Doo tá para chegar essa linda miniatura em escala 1.24 então eu queria estar compartilhando aqui com vocês é as miniaturas em escala 1.64 escala 1.24 então assim que chegar essa miniatura eu vou compartilhar aqui com vocês o momento é da chegada tá bom galera galera eu fiz a primeira parte e a segunda parte desse vídeo porém a segunda não ficou muito bom porque eu gravei de dia e o som não ficou muito legal então decidi é tá gravando aqui o vídeo novamente para vocês e nesse vídeo a gente vai falar mais ainda do nosso sorteio beleza fica ligado no começo ao fim do vídeo e galera já sabe deixa aquele like que o like ajuda bastante o nosso canal crescer cada vez mais junto com vocês se for novo aqui no canal estiver passando aqui por acaso inscreva-se vem fazer parte do nosso canal beleza sejam todos bem-vindos bom a gente tinha parado no último vídeo é eu tava mostrando para vocês a cruz ramires então vou pegar ela vou pegar ela aqui vamos pegar aqui a pequenininha deixa aqui e vamos pegar a miniatura maior né olha aqui o tamanho de uma miniatura escala 1.24 deixa eu colocar o escobidu ali perto do salsicha né avando escobidu na verdade e vamos conferir aqui olha só o tamanho dessa miniatura perto de uma miniatura em escala menor né olha isso aí bem grande viu galera vou mostrar aqui para vocês a menorzinha tá bem legal tá muito bem feitinho também olha tem aqui escrito de novo né olha a frente como que tá legal uma miniatura bacana viu galera olha olha isso olha o detalhamento aqui atrás como que tá bacana e tá aqui ó uma miniatura em uma escala um pouco maior do que escala 1.64 tá bom vou deixar ela aqui e eu vou mostrar aqui para vocês essa linda máquina em escala 1.24 galera olha isso aqui olha que top essa miniatura viu muito bacana muito bacana olha o acabamento das rodas né a lateral observa que a roda ali tem uns parafusos pintado pneu tem escrito aqui no pneu olha escrito de novo na lateral como que tá legal vamos fazer aquele giro aqui nela olha a parte de trás olha bem legal aqui o dinossauro né o acabamento do aerofólio aqui grandão e olha que show essa miniatura olha tem aqui o bocal de combustível né muito bem feito aqui os olhos né os olhos tá bem legal olha chique né e ela abre só o capô beleza galera deixa ver se eu ver se eu consigo abrir aqui tá bem opa consegui então tá aí ó vamos dar uma conferida no motor eu não vou enrolar muito é aqui no carro porque eu já compartilhei esse carro aqui com vocês aqui no canal tá bom só tô trazendo esse vídeo mesmo para gente dar boas-vindas à van do Scooby Doo beleza deixa eu colocar ali a menor aqui ó vamos pegar aqui agora esse aqui de corrida né olha que bacana é o Jack Jackson Jackson Story eu não sei falar o nome dele direito não galera eu vou começar peraí vamos começar aqui com o pequeno né nós temos aqui o pequeno que também tá muito bem detalhado a galera que acompanha o canal mais tempo deve lembrar dos momentos em que a gente compra é cada miniatura né então vocês devem lembrar aí dos momentos é da gente adquirindo aqui essas miniaturas né foi uma correria para gente conseguir elas né olha que bacana olha muito bem feitinha né muito legal mesmo ao bocal aqui de combustível na lateral aqui como que tá legal olha os olhos olha cara de bravo né vamos deixar aqui vamos pegar aqui o outro em escala 24 olha que bacana que bacana observa o detalhe em cima do capô aqui olha tem um escrito aqui em cima do capô vamos fazer aquele giro aqui olha a frente farol muito bem detalhado observa aqui é o número 20 na lateral né esse detalhe aqui também tá muito bacana mesmo muito legal e olha as rodas que bacana as rodas rodas desse carro olha isso aqui olha os parafusos pintadinho ali de amarelo né o escrito aqui nos pneus vamos fazer um giro aqui na parte de trás olha o farol olha que chique hein cara muito bonita essa miniatura fibra muito legal mesmo e observa aqui é como se fosse fibra de carbono né aqui no aerofólio né olha que bacana muito legal mesmo olha isso galera olha a cara de bravo olha vamos dar uma conferida aqui no motor né o motor tem duas partes cinza aqui né provavelmente onde fecha o capô né e vamos conferir aqui o motor legal né motor deles é são bem futurista né no caso desse preto com o carro amarelo né da cruz ramírez né então é bem diferente né o motor mesmo deles são diferentes então olha que legal eu falo diferente que eu acho que o relâmpago maconha né é tem um motor com mais coisas né olha ali olha lá dentro olha eu consigo mostrar para vocês olha tanto de coisa pintado né temos uns cabos ali é azul os detalhes vermelho né cinza olha que bacana né bem legal muito bacana vale muito a pena ter essas miniaturas se você é apaixonado pela turma carros né então vale a pena ter e galera agora a gente vai passar aqui um dos favoritos né eu curto demais principalmente o menor aqui que eu acho bem legal nós temos aqui o outro maior né lembrando que nós temos aqui dois ecton na verdade esse aqui é do desenho animado e esse aqui é do filme tá bom então vou mostrar aqui pra vocês é o desenho animado o desenho animado é um modelo que eu quis pegar para coleção justamente porque eu acho ele cônico né eu acho ele assim um pouco olha observa aqui ó eu vou fazer o seguinte eu vou colocar ele assim e eu vou pegar uma imagem é na internet deixa eu ver se foca aqui focou e a gente vai colocar embaixo aqui a imagem tá bom pra vocês conferir olha pra você ver ele tem a traseira um pouco mais alta ele é bem assim é cônico né cartum que fala né é tipo um desenho é muito bacana olha que legal eu gostei muito dele tá bom eu acho que ele vai combinar bastante com a van né porque a van é do desenho né a van aqui do Scooby Doo também é do desenho né os desenhos clássicos né e olha aqui os dois juntos galera olha que bacana que fica deixa eu ver se foca aqui focou tá aqui os dois juntos olha que legal muito bacana mesmo e galera no caso aqui o escala maior né escala um 24 a jada toys já preferiu fazer ele é com o estilo mais real né com o carro do filme né no caso aqui é o carro do filme vamos fazer aqui aquele giro né observa aqui o fantasminha como que ficou legal muito bacana mesmo fazer aquele giro aqui nele olha olha que legal olha a grade toda cromada olha muito bacana mesmo uma miniatura bem legal então hoje eu resolvi trazer esse vídeo aqui pra vocês dá uma conferida é nos carros que eu tenho em escala menor escala um pouco maior né eu costumo trazer esses vídeos mas também é no pai e filho né tipo no dia dos pais né deixa eu mostrar aqui pra vocês porque fica o papai e o meu filhão edu né aqui ó olha que legal fica tipo pai e filho né e aquele ali vai ter pai e filho em breve tá bom então deixa eu acabar de mostrar aqui pra vocês essa máquina olha vamos conferir aqui em cima olha que legal tanto de coisa que tem aqui em cima né muito bacana olha a escada e tem aqui o símbolo do fantasma aqui na porta atrás olha que muito legal cara muito legal mesmo eu gosto ela abre aqui a parte de trás e abre aqui é as duas portas né não abre quatro portas aqui no caso né não abre essas outras portas uma pena né mas por se tratar de miniaturas escala um 24 né que geralmente costuma abrir três coisas né essa aqui até que abre quatro né vamos dar uma conferida aqui no motor olha lá motor bem simples também né apesar que carros antigo não tinha muito muita coisa dentro assim né vamos tentar dar uma conferida ali no painel galera eu acho que não vou conseguir deixa eu ver se eu consigo movimentar a lâmpada aqui pra gente clarear o painel ali dentro pra vocês mas acho que deixa eu ver se desse lado aqui ó desse lado acho que ficou melhor ele vem a lâmpada lá do outro lado olha que legal o painel é bem feito o painel olha tem uns detalhezinhos lá dentro tá vendo atrás do volante aqui atrás tem alguns alguns negócios lá dentro tá vendo então tá aí ó show muito bacana mesmo uma miniatura muito legal gosto bastante dela então tá aqui bom galera é vamos falar aqui do sorteio é no primeiro vídeo eu eu informei para vocês por escrita né por isso que vocês tem que ficar ligado aí é no canal né assistindo o vídeo aí do começo ao fim eu deixei por escrito aqui em cima na parte de cima e hoje eu vou falar aqui para vocês é dos dois sorteios né vamos falar aqui é do primeiro sorteio né que vai ser sábado dia 28 de novembro às 19 horas aqui no nosso canal a gente vai fazer uma live beleza galera então a gente vai fazer o sorteio aqui então a galera que entrou em contato com o grande mim né e fez tudo certinho eu vou deixar aqui é no canto aqui do lado esquerdo aqui é a nossa colinha tá bom então vocês prestem bastante atenção aí lê tudo direitinho e corre lá e entra em contato com o grande mim vocês podem fazer um print desse vídeo de qualquer um vídeo vocês podem fazer o print e entra em contato com o grande mim tá bom desde que os vídeos seja miniaturas escala um 24 e que seja aí com a parceria com a gk miniaturas tá bom então faz aí um print pode fazer um print desse aqui e correr lá e entrar em contato com o grande mim vou deixar o contato aqui embaixo tá bom então lembrando que o primeiro sorteio né vai ser sábado dia 28 de novembro às 19 horas o segundo sorteio galera vai ser no domingo beleza vai ser no domingo dia 29 de novembro às 19 horas então a gente vai fazer duas live tá bom é importante que vocês participam é da live tá bom e é importante que vocês lê aí a colinha que eu que eu mostrei aqui para vocês dá uma pausa se caso passou rápido e entra em contato e faz tudo direitinho tem aí essas regras para você está participando do sorteio galera o sorteio não vai ser nenhuma dessas miniaturas que estão aparecendo no vídeo até porque eu não tenho as miniaturas em mão o grande mim ele vai tá nos enviando as miniaturas ainda e eu vou tá trazendo o vídeo para vocês mostrando as miniaturas do sorteio tá bom então não são essas miniaturas aqui mas eu vou deixar aqui para vocês aqui ó tá passando aqui ó tá bem aqui na pontinha do meu dedo tá passando aí é o vídeo das miniaturas que vai ser sorteado tá bom galera eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou do vídeo já sabe deixa aquele like que o like ajuda bastante o nosso canal crescer cada vez mais junto com vocês se for novo aqui no canal tiver passando aqui por acaso inscreva-se e venha fazer parte aí do nosso canal galera vou deixar aqui também em cima a foto oficial do sorteio tá bom então é preciso que vocês vão até o meu instagram w do collection é curta a foto tá bom e deixa os comentários e vai lá também no instagram é gk miniaturas né o instagram do grande mim e também curta a foto e segue aí todas as regras tá bom então é essa foto aqui que eu coloquei aqui em cima tá aqui ó beleza é isso aí galera um forte abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo e aí 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 e e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Salve, salve galera, passando aqui para desejar para todos vocês uma boa tarde E galera, se liga no tamanho dessa caixa que acabou de chegar O Grandmir nos enviou, vou deixar aquele salve aqui para o Grandmir Muito obrigado mesmo pela essa caixa Galera, tem novidade aqui estacionando na Collection, beleza? Então fica ligado no nosso canal WD Collection Que a gente vai fazer aí, unboxing para vocês Eu e o Salsicha já não vê a hora de abrir essa caixa Olha como é que o Salsicha está desesperado pelo tamanho da caixa, galera A caixa é muito grande E é isso aí galera, aguardo a todos vocês lá no nosso canal WD Collection Beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!